Quem não gostaria de ver a casa passar por uma reforma? Piso novo, paredes pintadas e a alegria de receber o lar totalmente reformado. Esse foi o presente da dona Joana. Ela foi a primeira contemplada no programa da Prefeitura de Mariana, arrumando a casa. Emocionante, confira. Com um sorriso nos olhos, Joana nos convida para conhecer a sua casa, que há cinco anos estava abandonada. Isso porque a moradora do bairro Cabanas, em Mariana, teve que se mudar para o aluguel social disponibilizado pela Prefeitura após a sua casa ser identificada com infiltrações e rachaduras que colocavam em risco ela e os filhos. Mas através do programa Arrumando a Casa, ela pôde retornar ao lar. Jamais imaginava que fosse ficar do jeito que ela está hoje. Eu pensei alto, sonhei alto, só que dentro da minha situação, das minhas condições, eu sei que jamais eu conseguiria. Entendeu? Então, tenho muito que agradecer as pessoas que me ajudaram, né? A ela estar nessa situação que está, ótima, maravilhosa. Gostei demais. Está de parabéns, né? Todas as pessoas que contribuíram para que ela ficasse assim igual está. O Arrumando a Casa foi implementado no atual governo e tem como principal objetivo reformar os lares das pessoas que são beneficiárias do projeto Aluguel Social, que é outra medida realizada pela Prefeitura para amparar os moradores em condição de vulnerabilidade. De acordo com o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, 450 famílias são integradas nesse benefício atualmente. Iniciamos a reforma hoje com cinco equipes e a previsão nossa é de reformar 120 casas no programa. E também vai ser uma medida importante, porque à medida que a casa é reformada e a família retorna para a sua residência de origem, o município vai deixar, vai economizar com o investimento hoje do programa do Aluguel Social, que é um investimento considerável que o município vem arcando ao longo dos anos. Para o projeto, cerca de 70 profissionais, entre eles pedreiros, eletricistas e carpinteiros, compõem as equipes que trabalham nas 120 residências. O município faz o investimento hoje com a mão de obra, com os profissionais que trabalham e também com todo o gasto de material de construção que é utilizado nas residências. A prefeitura fez uma licitação e as empresas que venceram a licitação fornecem os insumos necessários para a reforma das moradias. No final, na entrega da chave para o morador, é gerado um relatório, relatório fotográfico do antes, do depois da entrega e também com o custo da mão de obra que foi utilizada na reforma da residência e também com o custo dos insumos de materiais de construção que foram utilizados. Para Joana e os filhos, a Casa Nova é a realização de um sonho muito distante, mas que se tornou possível. Muito feliz mesmo, de coração, demais da conta. Tanto eu como meus filhos, a gente está maravilhado, porque Casa Nova não é todo dia que a gente tem. E para mim é o maior sonho realizado na minha vida. Muito mesmo, agradeço muito mesmo, de coração.